Como as fezes humanas estão sendo usadas para construir casas? A Roma Antiga carrega até hoje o título de pioneira do sistema de saneamento considerado o mais avançado de todas as civilizações daquele tempo. No entanto, engana-se quem imagina que todos tinham acesso ao mesmo tipo de configuração para a higiene pessoal. Ter bons hábitos de limpeza era considerado o luxo que só os ricos poderiam pagar. Podendo ter acesso aos notórios banhos públicos, piscinas termais e aos privilégios que não precisam juntar com o descarte das próprias fezes. Nada disso chegava até os cortiços romanos. Sem acesso à água corrente, os pobres precisavam fazer suas necessidades filosóficas em pinicos ou caixas armazenadas em cubas sob escadas para depois serem esvaziados em fósseis localizadas em várias partes da cidade. Ou seja, eles precisavam conviver em meio ao cheiro insuportável e ainda lidar diretamente com as infecções que as fezes faziam. A Roma Antiga acabou e o mundo prosperou e se imortalizou em todos os aspectos possíveis. Mas essa falta de acesso de saneamento básico e banheiro adequado ainda é realidade de 60% das pessoas do mundo. Ou seja, 4,5 bilhões atualmente as crianças das áreas miseráveis de Bangladesh defecam ao ar livre, poluindo o meio ambiente e se contaminando com doenças por não terem acesso a banheiros adequado. É pensando nisso que estudos e empresas trabalham para transformar fezes humanas em moradia. Um relatório divulgado em 2015 pelo Instituto Universitário de Nações Unidas para Água, Meio Ambiente e Saúde mostrou que esses dejetos humanos defecados do ar livre poderiam ser aproveitados para aquecer ou abastecer milhares de residências. Ao coletar esse bolo com todo o lodo ingerado e aquecer os fornos a temperatura superior a 300 graus, Celsius é possível produzir brinquedos semelhantes ao carvão, gerando até 8,5 milhões de toneladas de carvão vegetal. Esses brinquedos carregam o mesmo conteúdo de energia, quilo por quilo, que o mineral. Se colocado em grandes tanques e ferramentos com micróbios produtores de metano, o gás produzido pode valer até 376 milhões de dólares para ser usado como eletricidade o suficiente para abastecer cerca de 18 milhões de domicílios. Os pesquisadores do estudo estimam-se, em geral, o valor do gás produzido por essa fermentação cobriria os custos de construção e manutenção do sistema de produção em apenas alguns anos. Em 2022, a empresa Sunny Vachow, com sede em Nairobi, capital do Quênia, já transformava esses regidos em carvão para ser usado como combustível para aquecer até alimentos. A princípio, o empreendimento sofreu para prosperar, porém agora, Paul manda gerente da fábrica e disse que algumas pessoas usaram brinquedos para fazer até mesmo churrasco. No momento, a empresa vende mais de 120 toneladas de brinquedos, brinquetas, para todos os setores. Um olhar para o futuro Essa ressignificação das fés humanas é um caminho importante para um futuro mais consciente em relação ao meio ambiente. Cerca de 33 árvores são poupadas a cada todelar de combustível feito de brinquedos. Além disso, a implementação desse tipo de sistema lida de maneira segura com os dejetos mal gerenciados. Cerca de 41% dos quenianos não têm acesso à solução de saneamento básico, segundo a instituição de cavidade Water.org, Sendo que 8,5% da população praticava a defecação ao lar livre em 2020, conforme o Programa Conjunto da Organização Mundial da Saúde, OMS e da Unicef. A venda dos brinquedos para fábricas e empreendos se tornou um benefício de mão dupla. Marai Wang, gerente da fazenda de Flores Larmona, que cozinha comida no local para seus funcionários, alegou que a fumaça dos brinquedos tem menos efeito sobre os empregados que o carvão, e que até as panelas duram mais tempo sendo cozidas sobre eles. Em cima de tudo isso está o custo-benefício da matéria-prima. O calor dos brinquedos dura mais tempo, o que significa que usamos menos em comparação com os que costumavam usar com o carvão, acrescentou Wang à Euronews. E não é só isso. O professor especialista em produção, Abbas Moragerani, da Universidade RMIT da Austrália, passou 15 anos explorando ingredientes sustentáveis para aplicar na engenharia. Foi assim que chegou dos tijolos feitos de biosólidos, ou seja, de jetos humanos concentrados. Anualmente são produzidos cerca de 1,5 bilhões de tijolos comuns do mundo, requerendo muito solo ardiloso. Essa busca desenfreada da indústria a fez incorporar vários resíduos ao produto de serragem a cascas de arroz para diminuir seu impacto ambiental na exploração. Moragerani e sua equipe revolveram a amostra de extensão de tratamento de água residuais da Austrália, levaram-o para o laboratório, secaram e a queimaram para que fossem misturadas ao solo ardiloso. Os testes entraram que o tijolo de fezes humanas era equivalente aos tradicionais feitos 100% de barro. A densidade, porosidade e outros aspectos técnicos de frimeza dos tijolos ainda é algo a ser aprimorado. Só por isso estão longe de chegar até as construções, mas já se mostram como uma reutilização das fezes pode dominar todos os aspectos do futuro. A densidade, porosidade e outros aspectos de frimeza dos tijolos ainda é uma reutilização das fezes.